Você já deve ter escutado falar do tema manufatura avançada ou da indústria 4.0, que é como os alemães estão chamando essa nova revolução industrial. Para a gente entender o que significa manufatura avançada, tem que voltar um pouquinho no tempo e saber de onde vem essa cronologia, o que é 1.0 e até o 4.0. Tudo começou com a Revolução Industrial na Inglaterra, por volta de 1750, 1800, e se propagou para os Estados Unidos no século seguinte, até 1850. No início, a primeira revolução foi a descoberta da máquina a vapor, impulsionada por muitas jazidas de carvão que existiam na Inglaterra, e essas máquinas foram usadas pelos mineiros. Então, essas primeiras máquinas, que livraram um pouco o trabalho exaustivo do homem, pode ser chamado como o marco da Revolução Industrial e como também a indústria 1.0. Demorou mais de meio século para que um novo salto fosse dado e fosse, então, assumida o que se chamou de produção em massa, cujo marco mais lembrado pelo Ocidente é a produção do modelo Ford T, em 1913. Com o uso de novas energias do petróleo e da eletricidade, novos equipamentos puderam ser projetados e incorporados à linha de produção. Isso demorou um pouco mais para evoluir, para a indústria um pouco mais massificada, quando com as linhas de produção em massa. Isso ocorreu mais ou menos na metade do século passado. Daí em diante, com a descoberta de diversas tecnologias novas, inclusive da tecnologia de informação, com a introdução dos controladores lógicos programáveis, os CLPs em equipamentos, em processos, a segunda revolução passou por uma produção em massa customizada e deu início à terceira revolução. Essa terceira revolução foi a que menos durou até agora, devido ao grande progresso da tecnologia e à grande capacidade das máquinas de processar informações cada vez mais rápido e em quantidade cada vez maior. No momento, a gente está no limiar de uma nova etapa do processo de manufatura, onde essa inteligência, com a evolução da nanotecnologia, da biotecnologia, do big data, a manufatura evoluiu para uma inteligência distribuída e para processos mais autônomos. Isto foi o início da manufatura avançada, ou da indústria 4.0. No próximo episódio, vamos ver como é o panorama atual da manufatura avançada no Brasil e como isso pode ajudar a nossa indústria a crescer. Se você quiser saber mais sobre manufatura avançada, acesse nosso site e visite a Feimec.